Hoje a roleta vai decidir qual portal que a gente vai entrar, porque atrás desse portal aqui existe um Omnitrix muito poderoso que a gente vai ter que usar. Ô, 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 já para de bisbilhetar aí, Pipocão. Eu tô jogando umas energias aqui, Doni, pra pegar um bom, fi. Eu quero ver mesmo. Olha, galera, antes da gente começar aqui e tudo mais pra pegar os Omnitrix, eu quero pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo e se inscrever aí também, família. Tamo quase batendo um milhão de inscritos, então se inscreve bastante pra fazer parte disso. Mas agora, sem mais delongas, eu vou pegar primeiro. Não, 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 eu. Ô, veio pra mim. Veio pra mim. Só por, vamos ver. Mano, tchau, tchau, peraí, qual que é a minha cor? Essa daqui ou essa? É essa daqui. Eu confundi. Azar, então veio azar, então, galera, vamos lá. 3, 2, 1, e entra dentro do portal. Beleza, Pipocão, mano. Eu estou aqui de outro lado e eu peguei o relógio do herói, galera, do Ben 23, mano. Não, 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 não. Eu, particularmente, eu adoro esse relógio aqui. Eu acho ele muito bonito. Nossa, olha como que tá. Olha como que ele tá na minha mão. Que bonito, Pipoca. Será que ele é poderoso? É aí que tá, galera. Todos os Omnitrix são poderosos, né? Exatamente. Só muda a dimensão do seu portador, né, galera? Ó, o Ben 23, como todo mundo sabe. Mano, você me congelou. Foi mal. O que você fez? Essa daqui é a iguana do Ártico. Não, ó, é que que tá, mano, Pipoca? Basicamente, o que muda nesse Omnitrix aqui, galera, são nada mais ou nada menos do que a cor dos aliens e os nomes também, tá, gente? Ó, olha o Mega Olhos, que louco. Ah, nossa, mano. Ó, esse aqui parece você na vida real, pô. Não, não. Eu sabia que você ia falar isso. Eita. Eita, bugou tudo ali, mano. Ó, mas sem mais delongas, antes de eu mostrar aqui mais meus aliens, eu acho que tá na hora de você tirar, né, Pocão? É, agora é minha vez. Vamos lá, Doni. 3, 2, 1 e... Vermelhinho. Epa, vermelhinho, cara. Vai, galera. Aqui é a dimensão do vermelho, vamos ver aí. O Omnitrix do Malware. Basicamente, galera, o Malware é esse carinha que tá aparecendo agora pra vocês. Ele é nada mais ou nada menos do que um vírus. E aquele Omnitrix que o Pipoca... O que que você tá rindo aí, cara? Eu não acabo com você desse jeito aqui, tá bom? O cara virou uma lesminha, mano. Acaba comigo aqui, então, o... Tomei, ó. Ah, é? Já ganhei. Eu vou amassar isso. Nossa, mano. O quê? Eu só pisei no Pipoca aqui com o meu Anormossauri, galera. Ô, louco, o Pipoca. O cara, quer dizer, o diamante da forma dele? É o diamante. Esse aqui você não ganha, fi. Ah, pera lá, então. Pera lá, então. Vamos fazer o seguinte. Eita, apareceu dois relógios aqui do herói pra mim. Não tem um diamante nesse Omnitrix, Pipoca. Ih, rapaz. Tá bom, não tem problema. Ai! Nossa, um hit. Ué, você me acertou, eu nem tava transformado, seu idiota. Eu nem tava transformado. Vai, transforma aí, vai, vai. Então, vamos lá. Quatro braços. Quatro braços. Vamos lá, meninão. Vai. Três, dois, um e vem. Meu Deus. Eu tô aqui. Uou, uou. Para de pular, cara. Não vou parar de pular nunca, mano. Não vou parar de pular nunca. Isso aqui. Não vou parar de pular, mano. Ah, soco, 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 soco. Cara, eu vou falar pra você que eu não tô nem perdendo vida. É, eu também não tô perdendo vida. Eu acho que não vai ser tão... Eu acho que é batalha infinita. É, mano. Mas como eu te matei da primeira vez, eu ganhei. Tá bom. Enfim, galera. Vamos lá pro próximo Omnitrix aqui que eu já tô doido já. Laranjine. Eu peguei o laranjines. Laranjines. Vamos ver aqui o que o laranja me proporciona, galera. Ó, basicamente o laranja, se eu não me engano, vai ser uma dimensão poderosa, Pipoca. Nossa, eu tô sentindo, vai. 3, 2, 1 e... Corre, 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 corre. Entrei aqui no portal. Vamos ver o que que tem aqui. Uou! Nossa, relógio do poder. Cara, será que você é... Mano, esse daqui é do bem irado, Pipoca. Esse relógio é do bem irado. Basicamente, sabe o que que aconteceu, mano? É. Nossa, agora eu tô multiplicando o relógio do herói. Olha o tanto que eu tô, velho. Ó, galera, esse relógio do poder aqui é o do bem irado. É desse carinha que tá aparecendo aí na tela agora. Basicamente, na dimensão dele, houve meio que um mundo apocalíptico acontecendo, várias guerras e tudo mais. Então, ele teve que sobreviver. É tipo um apocalipse zumbi, só que sem zumbi. Então, olha só como que é os aliens dele. Todos com armadura, né? Meio que Mad Max, tá entendendo, Pipoca? Nossa, mano, que louco. Fica totalmente diferente, velho. Essa roupa aí ficou bonitona, hein? Eu, mano, curto muito, muito, muito mesmo esse relógio aqui, né? Olha o quatro braços. Que louco, ele fica com uma armadura tipo um samurai, mano. Olha que da hora. Mano, você vira o quatro braços samurai? Como assim, velho? Só falta uma katana. Só falta uma katana. Olha o feedback. Nossa, olha esse feedback. Deixa eu ver os próximos. Caramba, que louco esse relógio. Não, 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 não. O gigante! Nossa, mano, que louco. Mano, cara, antes de eu mostrar mais aqui, ó, o último, galera, o Energy. O Energy. Nossa, isso aí é poderoso, né? Esse é muito poderoso, mano. Olha isso. Meu Deus. Foi mal, foi mal. Não trago, não trago. Foi mal, lancei energia demais. Ó, o que que esse Iron Golem tá me encarando feio aqui? O Iron Golem, você tá maluco. Ele vai acabar com você, não, ele vai acabar com você. Derretei o Iron Golem. Eu derreti ele, filho, eu derreti ele. Ó, bora voltar lá e tudo mais, porque agora chegou a sua vez, pipacão, de pegar o Omnitrix, mano. Vamos ver se você vai ganhar do meu, pai. Tá, vamos lá, vamos lá. Vamos aí. Azuzão, filho. Azuzão, vamos dar uma olhada. Nossa, o legal é que a gente já tá obstruindo todo o campo aqui, né, mano? Aham. Deixa eu ver, deixa eu ver. O que que tem? Doni, Doni, dá uma olhada. Ah, mano, o Biominitrix! Dá uma olhada. Cara, eu te odeio, mano. Eu te odeio, galera. O Biominitrix, eu acho que é um dos Omnitrix mais roubados de todo o universo de B10. Até porque são dois Omnitrix, né? E eles conseguem fazer a fusão de vários aliens, mano. Como até mesmo o Fantasmático XLR8, né? Caramba, velho. Beleza, olha só. Eu lembro desse cara, mas ele é o... Como é que é o nome dele, mano? Vocês não sabem o nome dele? Não, esse aqui é o Feedback, só que ele é com a mistura de outro, né? A Celerbeck tá escrito aqui, ô, Doni. Meu Deus do céu. É a mais do que a XLR8, né? Não. Não, ele não é o XLR8 aí, não. É, será? Não é a mistura, você falou? Vira mais, vira mais. Deixa eu ver. Para de correr, moço. Tá. Cadê você, velho? Aqui, atrás do seu. Vai, vamos lá. Você quer ver outro? Vira outro. Beleza, deixa eu ver um legal aqui. Toma. Uou, o Enormossauro mais um Macaco-Aranha. Não, mano. Olha isso, velho. Não, esse Omnitrix é muito... Nossa, o Pipoca só saiu voando, velho. Cara, não. Esse Omnitrix é sensacional, velho. Desce aqui, Pocão. Vai ver outro aí já, mano. Ai, que louco. Esse Omnitrix é massa, hein? Peraí, deixa eu pegar outro aqui. Ai! Nossa. Foi mal. Você já botei em mim, mano. Vai, vamos ver. Foi mal, foi mal. Nossa, mano. Peraí, isso aí é o Quatro Braços mais um Múmia. Aham. Cara, olha ele. Não, 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 não. Vira um poderosão. Vira um poderosão agora. Aqui é um poderoso? Tá, vou ver o mais poderoso aqui, ó. Vou ver o mais poderoso e vira. Mano, olha isso daqui, galera. Isso aqui é um fantasmático, mano. Meu Deus do céu, você já me assombrou já, mano. É só de ficar perto, né? O que ele faz? Ai. Que visível. Cara, você me assombrou de novo. E você tá invisível mesmo, mano. E como que eu faço pra voltar ao normal? É, eu não tô te vendo. Nossa, esse aí é poderoso, Pipoca. Isso aqui é evolução, Doutor. Mano, esse aqui é o Alien X com o... Cara, aquelas coisas nuclear. Esqueci o nome dele. Mas ele, mano, é muito poderoso, velho. Olha aqui, olha aqui. Dá uma olhada. Eu tenho... É o Atômico. É o Alien X mais o Atômico. Exatamente isso, velho. Olha, eu tenho ele aqui também. Olha como que ele é. Olha como que ele é no meio. Que massa. Deixa eu ver. Olha lá, ele é todo laranjão, mano. Olha isso. Você tá fazendo voar? Não, é eu. Olha aqui. Eu também voo, mano. Olha que legal. Uuuu. Nossa, olha isso. Cara, que legal. E olha o poder atômico dele. Olha o poder atômico de explosão dele, Pipocão. Deixa eu ver. Vamos fazer. Vem cá, mano. Vamos fazer um duelo de Atomics. Escola aqui, Pipocão. Vai, vai. Vamos fazer uma batalha. Vai, aqui mesmo. Vai. Nossa, ele já tá voando pra caramba aí, velho. Cadê você? Aqui, meu querido. Meu! Nossa, pera aí. Deixa eu só ficar do seu lado, mano. Pra ver. Ô, já vai começar a me atacar. Ô, você é pequenininho. Verdade. Por que eu sou pequeno? Ai, ai. Eu sou mais forte. Poder atômico. Toma, 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 filha. Toma. Cadê você, mano? Mano, eu tô... Eu tô voando aqui, velho. Eu tava... Pera aí. Ah, é você que tá se explodindo ali, ó. Aham. Agora que eu vi, a gente não... Né, a gente não toma muito dano, né, mano? Não toma. É, eu tô muito forte, velho. Agora eu vou esmagar você. Agora eu vou esmagar você. Virei o... Virei o gigantrolhos. Virei o gigantrolhos. Pô, poder atômico. Nossa, pior que tá me matando. Pior que tá me matando, velho. Ai, meu Deus do céu. Troca, troca. Pai! Meu Deus do céu, troca. Vem, 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 vem. Mano, eu virei o tartagira. Virei o tartagira, mano. Poder atômico. Cadê você, mano? Olha quem que eu virei. Não, olha quem que eu virei. O bicho estranho é esse? Virei o tartagira, mano. Do nada, velho. Pronto, e agora? Agora eu quero ver quem que vai ter poder sobre mim. Ah, não. Sai. Vem, pocão. Vem. Vem, pocão. Nossa, meu Deus. Mano, quanto poder, velho. Não, o alien X não dá, mano. O alien X não dá. Toma, poder atômico. É a sua cara. Vai. Cadê você, mano? Mano, eu não sei. Eu tô aqui no meio desses esco... Nossa Senhora! É muito poder! Eu vou crachar seu PSP, porque é assim que eu vou ganhar, mano. Vai, vai. Coitado. Mano, eu vou usar poder... Nossa, eu vou ficar invisível. Falou! Filho da mãe, velho. Filho da mãe. Agora eu acabo com você aqui, ó. Quero ver se você me acertar, filho. Mano, pra quem tá invisível... Sai aqui, filho da mãe! Nossa, não tomou dano nenhum, né, velho? Não, mano. Eu não tô tomando dano zero, velho. Eu tô voltando aqui. E é pra roleta que eu já vou tirar o próximo Omnitrix, mano. Mas, ó... Não, o Alinx é muito da hora, mano. Não, sério mesmo, velho. Eu adoro esses Omnitrix. Ó, já vou tirar o meu próximo aqui já, Pipocão, então. Sem mais delongas. Amarelão. Eu chegaram. E, ó, antes de eu colocar os pés dentro do portal, galera, eu quero saber de vocês qual que é o Omnitrix que vocês acham que ganharia. O do bem irado ou o do... Nossa, já dá pra ver até os negócios voando dentro do Pipoca, velho. Cheguei, cheguei. Você tá invisível, você tá invisível, mano. É, vou destransformar aqui, ó. Ó, já vou entrar aqui no meu próximo, então. Ih, uuuh! O que que você tem? O que que você pegou? Eu peguei. Olha aqui na minha mão. Olha aqui na minha mão. Ah, é nada. É o reverso. Porém, aí que tá. O reverso, galera, ele já tem aqui as formas... Mano, a forma supre... Meu Deus! Meu Deus, o que que você fez? Eu lancei uma explosão ali sem querer, velho. Jogou a TNT aqui, cara. Claro, não, esse daqui é forte, tá, Pipoca? Olha que louco que fica o Nermossauri, galera, na forma suprema dele aqui. Vamos ver o Rat. Nossa, o Rat fica massa. Olha o Rat, Pipocão. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada. Cadê você? Nossa, olha que louco. Ih, mano, o cachorrão, velho. É, olha o Eco-Eco. Nossa, o Eco-Eco. É um bozão, velho. Eu vou luído. Não, é muito louco, é muito louco. Vamos ver o próximo aqui. Ah, 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 ah. O macaco-aranha que vira um hiper-mega gorilão. Um gorilão-aranha. Nossa, isso aí é brabo, hein? Muito massa também. Vamos ver aqui os próximos. Vamos lá, vamos lá. Nossa, mano, eu quero ver a forma suprema do diamante. Diamante. Nossa, que da hora, velho, aqui. Mano, você toma dano? Ô, 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 para. Cara, deve ser muita armadura. Eu não tô mudando, não. É verdade, né, mano? Como que ele tá revestido, né, velho? É, deve ser muito tanque, cara. Vamos ver aqui o próximo que eu tenho. Ah, 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 ah. Será que o gosma tem o gosma? Não vai ter. Mas enfim, mano. Esse daqui é o meu amenitrix. Tira aí na sua roleta o seu. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Agora é só a cor, agora é só a cor. Meu Deus, vamos ver se você vai ter sorte. Roxinho. Uou, esse daqui, galera, é um amenitrix. Quanto tanto diferente de todos, entendeu? Ele é o amenitrix da dimensão no qual o Ben 10 sofreu de um vírus ouvir. Meu Deus, deixa eu virar um enormossauro da vida aqui. Mano, o que que é isso? Peraí, peraí. Ai, tô tentando subir aqui. Ai, foi. Vem cá. Blitzarro, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse daí é um lobisomem, meio que zumbi, pipoca. Ah, peraí que vou jogar você pra trás. Tchau, falou. Para de usar seu evad sônico em mim. Vira outro, vira outro. Deixa eu ver. Nossa, esse daí é um alien somente do Benzarro. Ele é somente do Benzarro, mano. É muito massa. Galera, ó. Pra você que não tá entendendo nada, eu vou tá deixando uma foto aí do Benzarro, entendeu? Esse daí é o Ben 10 no qual a sua dimensão foi basicamente infestada por um vírus zumbi. E aconteceu que ele ficou, né? Todos os aliens alteraram o DNA. Deixa eu testar nessa ovelha aqui. Peraí, Doni. Eita. Uou, muito forte. Não, esse daí é forte. Jogou uma lavazinha, né? Virou outro, virou outro, virou outro. Mano, aí tem um gigante zumbi. Tem um gigante zumbi nesse Omnitrix, pipoca. Mentira, mentira. Zumbi gigante? Calma lá. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Sim, sim, velho. Olha como que é da hora, galera. Esse Omnitrix aqui. Olha lá. Nossa, olha lá. Nossa, sim, galera. Mano, será que eu sou forte? Vem cá, vem cá, eu vou acabar com você com o hit. Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, mano. Pera lá, pera lá. Agora sim, vai. Agora pode tentar mesmo pra acabar com o hit, vai. Também, também, vem. E esse eu acabar com você com o hit, e agora? Eu não tomo dano? Você não toma dano também? É, você é um morto vivo, né, mano? É, zero dano, filho. Você é um morto vivo, mas fica parado. Fica parado aí, fica parado aí. Deixa eu ver. Mano, que louco, velho. Sério mesmo, que louco. A cara dele de zumbizão. Vai, vira outro, vira outro. Tem vários aliens aí, mano. Deixa eu ver. Sério, sério, deixa eu virar aqui. Nossa, mano, ele fica muito da hora. É o gigante mais diferente de todos, mano. De todos mesmo. Uou, mas é um múmia. Olha que louco. Cara, vamos fazer uma batalha. Vamos fazer uma batalha. Pocão, escolhe um alien seu aí, que eu vou escolher um alien meu aqui, galera. Com certeza, eu vou escolher nada mais, nada menos do que... Mano, dê a mão. Você quer que eu te ache? Cadê você? Cadê você? Eu tô embaixo de você. Ah, não, mas invisível aí também. Não, eu não tô invisível, eu tô embaixo de você, cara. Como assim? Ué, procura aí, eu tô embaixo de você. Cadê você, cara? Mano, impossível, você não me achar. Ah, mano, aqui. Ele se desfaz... Toma, tomou só um. Ah, seu chato, mano. Tomou só um. Vem cá, não foge pra batalha não, Pocão. Vem cá, não foge da batalha não, fião. Tô indo atrás de você, calma aí. Pode vir, pode vir, mano, que o diamante tá aqui dominando a parada toda. Rolpe, Pocão veio com o Frank Strike, mano. Nossa, isso aqui também é da hora, hein, mano. Eu vou acabar com você, com o Sotanus High aqui. Vem cá, pode começar? Vai, 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 começa, começa. Então vem, então vem, amigão. Nossa senhora. Nossa senhora. Holy, 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 holy. Cadê você? Ah, mano, você não me ataca não, mano. Mas você não me ataca esses raios não. Cadê você, mano? Vem cá. Tô, tá aí você, cara, jogando nuvem. Para de usar essa gravidade, para de usar essa gravidade, filha da mãe. É você ficar flutuando? É, eu fico flutuando e criando diamante. Olha lá, onde que eu paro, que louco? Toma raio, toma raio. Nossa senhora, tá acabando com você, mano. Não, é, você não tá me dando dano nenhum, você sabe, né, Pipoca? Você não tá tomando dano? Claro que não, né, mano? Ó, tem sim, cadê você? Vem cá. Para de usar isso, velho. Para de usar isso. Não vou aí. Vem na mão, vem na mão, seu bunda mole. Vem na mão, eu não tenho nada que pousar na... Ah, ganhei, galera, ganhei. O Omnitrix do Albido aqui, mano, é muito poderoso, entendeu? Ganhei, e está faltando pelo menos, eu acho que, uma porta, não é, Pipocão? Aqui, mano. É, não acredito. Falta uma... É, é verdade, tem mais uma porta ainda. Falta verde, galera. E é que tava... É, você ganhou. E é que tava na verde aqui, Pipoca? Era nada mais, era menos do que o Omnitrix Fantasma, no qual... Todos os aliens são fantasmas, mano. É, então, você ganhou, então ele é seu, eu acho, né? Nossa. Infelizmente. Olha o Quatro Braços Fantasma, olha o Quatro Braços Fantasma, Pipoca. Deixa eu ver. Eita, pega. Será que ele é forte, mas é forte? Ué. Mano, massa cinzinha de fantasma. Eu falo, todos são fantasmas, mano. Se posso salvar de fantasma. Olha lá, com a cabeça inventida, tá vendo? Aham, que estranho. É porque o fantasma... Esse aqui é meio que relógio do homem. Assustador? Não, ele é do fantasmático, entendeu? Ah, então todos são fantasmáticos. Olha o Omnitrix, né? O Diamante Fantasma. Olha que louco, eu consigo ficar invisível em todos os bonecos. Faz sentido. O XLR8 Fantasma, mano. Não, que da hora, velho. Que da hora. Mas, enfim, galera. O Danizinho vai terminar esse vídeo por aqui, com a gente ganhando nada mais ou nada menos do que o Omnitrix, o fantasmático, né, meus queridos? Nossa, olha isso aqui, que poderoso, Pipocão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, é o Island X? Ué, o que você fez? Pera, tem como eu crescer. Olha lá pra cima, peraí, eu tô enorme. Não, você tá voando. Tá meio bugadinho. O que tá acontecendo? Mas, enfim, galera, mano. Donizinho ganhou, que levou pra casa o Omnitrix Fantasma, né? Como recompensa e tudo mais, né? Mas, comenta aí, galera, se vocês querem que eu traga mais vídeos sobre Ben 10, sobre Omnitrix, que eu vou trazer sim, beleza? Um beijão. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau.